Não é querer um par não, piote, mas esse controle é pra poucos, vai ser... O que que cês me falam aqui? Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo regi, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro, fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro